O Wesley limpou o lance, vai tentar o cruzamento, o penetronário foi derrubado O árbitro marcou o pênalti Pênalti a favor do Ceará Pênalti a favor do Ceará Pênalti a favor do Ceará Vibra a galera, ouvi negra É o gol da virada, avisa lá, é o gol da virada Biu na cobrança Biu para a cobrança Biu para a cobrança, eu tô de olho em você Biu Se for pro gol, eu vou pra galera Se for pro gol, eu vou pra galera, vai Biu 43 minutos, o jogo é no primeiro tempo Na posição de açucareiro Partiu Biu pra bola Olha o gol Ceará É do vovozão Biu, 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 Biu Biu, camisa de número 18 Como ele não tem Como ele não tem tristeza Como ele é flexa É alegria 2 a 1 de virada pro time do Ceará Eu quero é mais, Rodrigo Cobrança de segurança do atacante Biu Bateu no meio do gol, esperou o Luiz cair Soltou o pancadão no meio do gol Vira o jogo, Ceará Fecha da torcida alvinegra Agora tá lá Triste uma Só tem um Ceará Agora tem dois Cametá e Biu A legal tá combinado Amém 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 Amém